Cedinho, depois das estrelas, bem antes do sol nascer, a cidade amanhece com seu povo, sua fé, sua esperança, sua religiosidade. E assim começa um novo dia. As crianças sorrindo a caminho do colégio e das brincadeiras, porque lugar de criança é na escola, estudando, brincando e se divertindo. Os jovens cheios de sonho, trabalhando e estudando, acreditando no amanhã. Os adultos, vivendo o presente, lembrando o passado e cada vez mais acreditando num futuro melhor para todos nós. E assim segue a cidade, sua trajetória de trabalho, de glória. A prefeitura municipal, o prefeito, atento, acompanha o dia a dia dos seus cidadãos. Assume a responsabilidade de fazer desta cidade, uma cidade mais humana e mais feliz para todos que vivem aqui, da criança ao idoso. E assim vai nossa cidade, em busca de melhores dias, nessa parceria. Trabalhando juntos, nossa cidade não pode parar. Nosso amor é uma coisa tão linda, a doutrina que veio de cima, foi Deus quem mandou. Nosso amor é remédio, esperança no peito, já não tem mais jeito. Quando é amor, vai ser amor pra sempre. Trabalhando juntos, nossa cidade não pode parar.